Ô, Léo, pega ele, na moral, pega ele, pega ele pra tu ver, o bichinho é bom demais, moleque, na moral, na moral, muito bom, velho, na moral, na moral, deixa eu ver a cara de todo mundo aqui, tá todo mundo com roupa de piloto, menos esse aqui, esse aqui tá nu, tá nu, esse aqui não tem nem corpo, agora tem corpo, agora tá com roupa. E você tá com roupa de dormir? É, deixa eu com minha roupa de dormir lá, minha roupa de sair da cama, sair da casa de banho, esse cara aqui com o peito peludo, bora jogar, gente, bora, corredinha de rali, rali do GTA, meu irmão, até que... Agora sim, todo mundo com carro igual, todo mundo com carro igual agora, ninguém se fode, ó, tem um aqui no meio que não tá não, hein, esse aqui tá com carro curtinho, ó, ixi, mano, esse cara não sabe escolher carro não, hein, consegui ruxar, maluco, consegui buxar, maluco, Os cara tá me procurando, mané, os cara tá me procurando, é ruxar, eu chamo essa porra de ruxar, já vi, já vi, já vi, eita, cuzão, e... Fila da mãe, os cara me jogou lá no fogo, mano, ah, não sei, mano, só sei que me jogaram fora da pista, ah, agora fudeu, agora pra me acompanhar geral, nossa, velho, já era, eu devia ter deixado a ajuda ligada, pelo menos eu não vou ficar em último, foda-se. O cara falou, depois eu jogo, Igor, eu vou jogar, depois eu entro, eu vou jogar um pouco de blacklight. Blacklight? Que porra é essa, mano? Onde é que mandou isso? Ah, tá, lá, 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 no grupo lá que eu fiz? É. Ai, caralho, nossa, velho, na moral. Ai, caralho. Eu sabia, eu sabia que os caras me fudeu, eu sabia que os caras, esses caras tudo cuzão. Ah, esse carrinho parece que gruda no chão, mano, na moral. Esse carrinho é bom pra correr, mas ele é feio, mano. Deixa eu gravar, nossa, essa descida, olha a vegetação, mano, eu adoro a vegetação do GTA, não sei porquê. É bonita, né? Eu acho bonita pra caralho. Tem uma coisa natural, ó, ó, ó. Essa corrida aqui eu fiz, mas na live. Esse carrinho que gruda no chão, mano, olha se você vê como é que gruda, viado. Caralho, viado, me tem, Leo, me tem, Leo, você tem que ver que eu fiz, mano. Olha, na moral, mas agora eu me fodi, bati na árvore aqui. Nossa senhora. Eita, cuzão. Leo, na moral. Eu peguei o ride, mano. Na moral, me tem horrores, moleque. Eu peguei o ride nessa curvona aí, grandão. Pegou o ride? Até foda, hein. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Isso aqui é a curva como, velho? Olha o pau quebrando. Eita, porra. Nossa, hein, Leo, eu tava em terceira, você fez cair em nove. Aí, eu tô em quinta agora, cuzão. Tchau pra vocês. Vou pegar a quarta colocação agora. Vou pegar a quarta colocação. Quarto colocado, jovem. Me segura, amigo. Cadê o Patife no GTA, Patife? Cadê tu no GTA, cuzão? Cadê tu, cuzão? Bora jogar GTA, moleque. Tu tá perdendo. Tu tá perdendo tudo, velho. Tem a conta lá, cheia de dinheiro lá pra ele comprar as paradas lá. O filho da mãe não joga essa porra. Bora lá, gente. Bora lá jogar essa porra aqui, caralho. O GTA tá muito animante. Só o Leal que tá aí calado, não sei por quê. Hã? É, que eu tô concentrado. Tá concentrado? Essa desaceleração é muito foda, velho. Na moral. Eu acho mais foda que tem essa desaceleração. Mas... Já fez ela, Leal? Já passou nela alguma vez? Não gosto dela, não gosto. Não gosto, não? Eu vi uma técnica e vou cair nela que, meu Deus do céu. Só porque ela te para de uma vez, Leal? Tão vergonha na tua cara, viado. Tão vergonha na tua cara, mano. Vira macho. Vira homem nessa porra. Tem que ser rápido aqui, levinho. Cheio de propaganda ali. Rockstar não fez nenhuma propaganda, nem nada, né? Foi nem patrocinada essa DLC aqui, né? Só os caras foda lá que fazem as corridas americanas, na maluca lá, que pagou a Rockstar para poder fazer essa parada. Puta que pariu. O bagulho me fechou aqui na hora, viado. Na hora que eu ia pegar o Lupin lá para eu poder morrer. Mano, eu botei duas voltas nisso, Leal. Caralho, viado. Não, é ponta a ponta. Nossa, que delícia. Ainda bem. É muita coisa para... Nossa, o cara explodiu na minha frente. Nossa, Leal. Olha o arco de fogo. Olha o arco de fogo, Leal. Tu vai pegar ele ainda. Tu vai pegar ele ainda. O arco de fogo legal. Acabei de fazer uma thumbnail nele aqui. Eita, eu tô com um negócio de fogo. Vai para lá, cuzão. Vai para lá, cuzão. Vai para lá, cuzão. Nossa, agora essa outra avança ali. Eita, porra. E aí, porra. É porque, sei lá, sei lá. Minha internet não está colaborando. Desculpa aí, gente. Eu parei de falar um pouquinho porque deu desfôlego aqui. Eu desfologuei. Porque eu estava desesperado aqui. Os caras estão todos na minha cola aqui, viado. Eu estou querendo correr deles. Leal, você está onde? Eu estou chegando, hein. É tu que está aqui atrás de mim? Ah, está longe, está longe, está longe, está longe. Você não está nem perto de mim, fi. Estou em segundo, fi. Estou em segundeira. Esse aqui é nóis, hein. Esse aqui... Nossa, eu achei que eu tinha perdido o checkpoint, viado. Nossa, na moral, eu ia gritar muito. Eu ia gritar horrores. Nossa, freia, freia. Volta, volta. Não, não bate mim, não, filho. Não bate, não. Pelo amor de Deus. Não bate, não, bate, não. Deixa eu ir embora. Vai, 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 vai. Bate, bate. Não bate, não. Não bate, não. Ainda bem que os carros engrudam no chão bonito, nego. Eita, lama, lama. Ei, bati. Nossa, eu voei. Obrigado, obrigado. Eu bati, o cara me empurrou. Eita, terceiro, terceiro, terceiro. Volta, volta, volta para a pista, miséria. Ai, tá ali a linha de chegada. Tô em terceiro. Cheguei, jovens. É nóis. Tamo junto. Estrela o seu like aí se você não deixou. Se inscreve no canal se você é novo. O canal do Léo tá na descrição aí, igual eu tô falando aqui toda hora. Toda hora. Hoje é um dia de gravações DLC, né? Se inscrevam aí, se inscrevam aí. É nóis. Tamo junto. O Léo terminou em... Em que colocação que o Léo terminou? Terminou em que colocação, Léo? Você é fraco, Léo. Você não chegou nem no pódio, viado. Tamo junto. O canal do Léo tá na descrição, como eu falei. Então clica no cardzinho que vai aparecer na tela aí. Vocês que sabem, se escolham aí. Se escolhem. Valeu. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.